O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, registrou queda de 0,36% em agosto. Esse é o menor índice para o mês desde 1998. O valor mais baixo do combustível nas bombas foi o que ajudou a puxar a inflação para baixo em agosto. O IPCA teve queda de 0,36% no mês passado. Foi o segundo mês seguido de deflação. O setor de transportes foi o que apresentou maior queda na inflação em agosto. Isso ocorreu principalmente pela redução do preço da gasolina, que caiu quase 12%. Mas houve diminuição também no preço do gás veicular, do óleo diesel e do etanol. No grupo de alimentação e bebidas, o resultado foi de 0,24% no mês de agosto. Isso porque os preços dos alimentos para consumo no domicílio ficaram praticamente estáveis. O leite, que havia sido uma das principais companhias de alta nos últimos meses, teve um recuo de preços de 1,78% e isso contribuiu para a desaceleração observada na passagem de julho para agosto. E depois de quatro meses de alta, o preço das passagens aéreas caiu 12%. Para este mestre em administração contábil e financeira, o resultado da inflação em agosto ajuda o governo a alcançar a meta estabelecida para o ano, de 3,5%. Com a deflação em agosto do IPCA, a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário já está enquadrada naquilo que foi planejado.